Malu e Alice Oi pessoal tudo bem com vocês? Fala oi menina! Oi! Bem vindo a mais um vídeo no canal Malu e Alice E hoje nós estamos hoje aonde? No teatro! Hoje aqui no teatro vamos assistir o mágico de Oz né menina? Mãe! Oi! O papai está copando pipoca O papai está copando pipoca É? Muito ansiosos para o teatro? Sim! Então vamos assistir com a gente? Vamos! Pessoal vamos mostrar tudo para vocês Mas antes não esquece de deixar um like e se inscrever no canal Ficou curiosa para saber como é a peça? Então assista com a gente né menina? Vamos? Vamos! Vi com uma viagem J does a Rádio Olha... O Dr. Tom! Tchacity sacola de todo! Ai... Isso é aí menina! Não sabe do Totó? Ô Dorothy, a gente não tá com tempo agora não, você não vê? Estamos com muito trabalho. Ei, 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 ei... O que? Você não tem coração, é? Você quer gente falar com uma menina? Não, Dorothy... Nós não vimos o Totó por aqui ainda hoje não, mas não se preocupe, viu? Ele é um caminhinho muito corajoso. Ai, 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 ai! Vê se passar por aqui, ó! Vem de que ia ter a coragem do Totó! A bruxa chegou agora, a bruxa má! Veja só, se não é a minha querida amiga, como lá é a colorida, loura e linda, galinda, é linda, sua cara de couro. Quem mandou a bruxa uma vada do reto? Foi você? Não! Eu não queria matar ninguém, foi só você! Ah, bem queridinha, eu também sei, eu sou um acidente! Quem esqueceu? Está tudo bem? Dorothy, acho que você encontrou uma inimiga na bruxa mamãe do leste. Portanto, quando antes saí da terra de Oz, mais sempre estará. O grande, em maravilhoso, mágico de Oz! Que mágico ele! Ah, mas esse mágico... Ele é bom, não? Ah, ele é muito bom! Mas muito estranho! Ele diz que não! Não maneiras! Nunca! Jamais! Nem por um instante! Tira o sapatinho de cubi dos pés! Se está dentro! Ou então, cairá nas garras da bruxa mamãe do leste! Tá, mas qual o caminho para a cidade das esmeraldas? Sinto de chão na régua! 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 O poteiro não sai! Na rotatória, pegue a primeira saída à direita! Poxa! Você disse mesmo alguma coisa! Você chegou ao seu destino! Eu disse sim O problema é que eu não consigo tomar decisões Eu não consigo pensar Não é que você consegue falar se você não tem cérebro Isso eu não sei dizer não, viu? Mas tem gente sem cérebro Que fala até nos cotovemos É verdade, desculpe Eu sou Dória, eu disse daqui, eu tô dó Ai, eu não posso te ajudar Se você me fizesse o favor De soltar essa taca que sustenta as minhas costas Ai, eu ficaria muito agradecido Eu achei, eu vou te usar, está bem? Está bem Vai cair, vai cair Você está bem? Eu estou ótimo Puxa, como é bom estar livre Eu assisti você Não, eu só pensei que você tivesse te machucado Ai, está bem? Eu não assisto ninguém mesmo Eu sou um fracasso de espantagem Eu seria explicativo Veria outro sentido Na coisa mais banal O cérebro é fracasso de espantagem Eu vou te ver com a língua Seu tijolo amarelo Seu tijolo amarelo Sempre, 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 sempre Seu tijolo amarelo Que espantagem Espantagem, veja É um homem Um homem Que maravilhoso Não se esqueçam também dos joelhos É muito importante para a articulação Ah, muito obrigado Puxa vida, como é que você ficou desse jeito? Eu sou um lenhador. Uma bruxa malvada fitiçou meu machado. E um dia, enquanto eu estava cortando lenha, um machado escorregou com a minha mão e... ZAP! Cortou a minha perna esquerda. No começo, eu me carei com uma verdadeira tragédia para o lenhador. Mas eu logo superei. Eu fui ao ferido que me fez uma perna de lata. Querem ver? Aham! Me acostumei muito bem. Logo, eu comecei a cortar lenha de novo. Ah, mas agora você que está bem, né? Bem? Pode subir. Está bem. Bate mais forte, minha. Foi você que sentiu. Nossa! Que belo, é? Está vazio. O ferreiro esqueceu de me dar um coração. Sem instalação. Estou vazio. Segura o machado, por favor. Mas é claro. Espere! Espere! Vem! Vem! Que é de lata, que não mata nem desata. Sem palpitação. Uma lata cria. Veja as emoções que eu viveria. Ah! Se eu tivesse um coração. Um sonho que estamos caminhando em jardim. Eu a peço sem casamento E ela quis que sim Ai, eu sinto um tchan Um tchan, um tchan Eu só quero ser feliz O pôr e o mar O rimavera e o verão Estão gostando do tchan? Sim, mãe! Eu vi o tchan Olha o mãe! Vamos lá Quem vai ser o primeiro? Ele Escondendo, marchando aí, hein? Não, não, eu sou apenas um ligador Deixe luz, hein? Está assustado? Com medo? Levante as mãos, seu saco de palha É loucce É lata velha Voltar a fazer alguma coisa Não tem vergonha Onde você me bateu? Eu não mordo de ninguém Não mordeu, mas tem... Mas olha-te! Um sacudinho, da bruxa boa Fez a luz à sua espera Por que não pode ser logo de cara? Vem, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Eu posso soltar a voz No mágico mundo de ó Sejam bem-vindos Vocês estão entrando na maravilhosa e incrível Cidade das Desmeraldas Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Se quisermos ver o mágico Vamo, vamo 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 Sou, sou, sim, sou, sim, sou, nossa grande, vai lutar Sou, sou, sim, sou, nossa grande, vai lutar Mas sabe, Dorothy, você chegou, transformada por um jornal Eu vou encontrar o chefeiro também, sou mudanças Daí com o meu balanço, com o mágico recordismo Sou, sim, sou, nossa grande, vai lutar Não há melhor lugar do que a nossa casa Não há melhor lugar do que a nossa casa Dorothy 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 Jamie Mãe Mãe Jamie Dorothy Mãe Que saudade que eu tava de vocês Por um momento achamos que você teria te nos deixado, Dorothy Mas eu deixei vocês Eu fiquei tentando voltar pra casa por muitos dias Não, foi só um sonho ruim, não é? Mãe Um pesadelo, viu? Não Cadê eles? O Hank, o Igor e o Zack Não há melhor lugar do que a nossa casa Não há melhor lugar do que a nossa casa E ao sol Que nos sonhos vão se tornar reais Tentas E ao sol Que nos sonhos vão se tornar reais Amém. 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 Amém.